Juliette diz que nordestinos são barrados do pop e vistos só como cantores de forró. A cantora conta que houve rádios de música pop que só aceitaram tocar sua canção Diferença Mara com a condição de ela editar a faixa pra apagar o som de sanfona. Abre aspas pra ela. Qual é a lógica de tirar um instrumento? Banda de rock internacional usa sanfona. É um pensamento pequeno e limitador. De fato, é um pensamento pequeno e limitador. De novo, abre aspas pra ela. A xenofobia empobrece nossa cultura. Meu sotaque causa estranhamento. A gente se vicia em cantar como o mercado impõe. Vamos imaginar o melhor dos cenários? Que ela conseguiu gerar uma discussão em que foi discutida a forma de engavetamento musical que as gravadoras fazem. Essas mudanças que ela vai gerar através desse impacto são mudanças que não são estruturais pra indústria. A indústria vai se reorganizar pra que quem ganhava dinheiro antes continue ganhando dinheiro. Ou pelo menos quem chega pra ganhar dinheiro agora ocupa o espaço de quem tava ganhando dinheiro antes. Se a gente entregar, se a gente falar, não, beleza, ela gerou impacto, significa o quê? O disco dela vendeu pra caralho. Dois, três, quatro artistas que também fazem isso conseguem atingir o mainstream. Isso muda, de fato, o comportamento da indústria? Existem meios de a gente lutar sem ser por meios revolucionários? Sem ser gerando, causando uma revolução? Não tem. Por quê? Porque a indústria se reorganiza. Essas mudanças vão passar com o tempo e mais. Se isso ajudar alguém, vai ajudar a Juliette e poucas outras pessoas. A música nordestina, a cultura nordestina, que nos parece aqui, que a Juliette quer de fato defender, não. Isso só vai ter espaço enquanto der dinheiro. A moda vai passar, vida que segue. Tchau, obrigado.